Hoje tem chance de se classificar, depende de outros resultados também, é só você ficar ligado. Boa noite pra você ligado na tela da EA Sports, daqui a pouquinho o bola rolando ao vivo. Meu nome é Gustavo Vilani e aqui comigo nos comentários, Caio Ribeiro. Hoje a parada é a seguinte, fase de grupos, UEFA Europa Conference League. Quanta emoção, chegou o grande dia, que ansiedade Caio. Nada melhor do que um jogo em casa, pra já garantir a classificação pro mata-mata da UEFA Europa Conference League, Guga. É vencer pra trazer tranquilidade pro resto da temporada. Boa noite pra você. Pra você, a escalação do União Berlim. O esquema tático é o 5-3-2. Como é que a bola chega no ataque com tanta gente atrás, Caio? 5-3-2, muita gente acha que é um esquema defensivo. Eu não acho. Se você tiver dois alas que apoiem, que cheguem forte lá na frente, o time passa a atuar com mais jogadores no campo de ataque. E daí, na tela, a escalação do Feinor pro jogo. Um time que costuma vir com fobe, fazendo pressão alta, Caioba. É uma estratégia que tem os seus riscos, mas que recebe muitos frutos se for bem implementada. E o time é treinado pra fazer isso bem, Guga. E a bola rola e se ela rola, deixa ela rolar. Fase de grupos da UEFA Europa Conference League. Avança bem, ganha campo. Cruz. Caioba vai rolar a festa em casa. O time tem boas oportunidades, chances de garantir uma vaga na próxima fase, hoje, a depender do grupo. A classificação também depende do outro jogo. E o time não pode jogar pensando na tabela. O foco tem de ser o adversário em conquistar uma vitória, hoje. Max Cruz. Eles se mandam no ataque. Tem espaço, dá pra avançar. Gol! No comecinho do jogo, bola pro fundo do gol, pra abrir o placar. Vamos dar uma olhada nesse replay? Olha que lindo passe, que enfiada de bola entre as águas. E naquela distância, a finalização acaba sendo mais fácil. Foi a queimar roupa. Muita comemoração ali no banco, Vilani. Agora com a vantagem, fica mais tranquilo o jogo. Um a zero. Vai recomeçar o jogo. Houve um desvio, a bola sai. Deu bem a jogada, intercepta o passe. Cruzamento no meio da muvuca. GOOOOOOOL! De voleio! Lindo chute, manda pro fundo do gol! Eles encaixaram um contra-ataque muito rápido. A defesa tava desarrumada. E que voleio foi esse, Vilani? Ele arriscou e marcou um golaço. Está dando tudo certo pra eles hoje. E é claro que o técnico tem mais é que ficar feliz. O time está ganhando e continua indo pra cima. EA Sports informa. 2 a 0 no placar. Leu bem a jogada, passa interceptado. Ele vai ganhando o méxico, vai ganhando o campo. Cabe o levantamento. Chega bem pra mandar o cruzamento pra longe. Dá pra encaixar o contra-ataque, quero ver. Ainda no contra-ataque. GOOOOOOOL! Que contra-ataque foi esse? A rapaziada acelerou o Caioma. Vale muito a pena você treinar essa saída em transição rápida, Guga. Belo gol! Tá ficando feio. 3 a 0! Dá pra levantar na área. Afasta mal, a bola cruzada, a bola segue viva na área. Vem, bola rápida. Chegou pra fazer. Que ponte sensacional de cinema. Linda defesa. Cobrou na área. Pode avançar. Tá na ponta. Cruzou, bola curta. O corte é meia-bomba Veio do cruzamento, segue o perigo Max Cruz Deslizando, bumbum no chão De carrinho ele recupera Avança com a bola dominada Passa pertinho Que perigo, que bomba Corta a bola ali Arbitragem indica Dois minutos mais de bola rolando Dividida limpa Intervalo de jogo E um passeio até aqui 3 a 0 Placar clássico a caminho da goleada Olha aí o destaque do jogo Que grande partida até agora, Caio Dá pra ver aí nos números Que ele tá com fome de gol, Vilani Ele incomodou demais o goleiro E já foi premiado com um gol A partir de agora Vamos nessa Começa o segundo tempo O jogo tá só pra um lado até aqui Vilani Vamos ver se pinta alguma A reação do adversário Arriscou o lançamento Por cima Bateu Vem o Foguetáce Ele pega Tá marcado o impedimento Que lance difícil Foi por muito pouco É muito futebol ao vivo Pra vocês Tudo aqui na ETV A casa do futebol ao vivo São dois times competitivos Vilani Esse jogo promete Tem espaço na lateral Atenção pro gol Defendeu A bola vai Sobre o travessão Escanteio Atenção Vem a alteração Atenção Escanteio na área Pra fora De cabeça Ela passa sobre o travessão Pertinho Pertinho Caio Ele não conseguiu Abaixar a bola Vilani Tinha que ter pego Ela mais em cima Desce para o ataque Ufa Sai Uma boa defesa Caio Vamos ver se melhor Agora Se ganha confiança Tá precisando Tio Pode vir Bola alçada Olha isso Olha o gol Defendeu o goleiro A queima roubo Que é isso A finalização Foi de muito perto Milani Defesa de puro reflexo Tem gente esperando pra entrar Sobe a placa Vem a alteração Cobrou na área O corte é meia bomba Veio do cruzamento Segue o perigo Pegou Mergulha o goleiro E salva No limite De endereço Vem o escanteio Bola cruzada Na área Tio Gertruida Rápido O goleiro Cara A cara Defende Caio Que defesa Espetacular Tentou Afastar A bola cruzada Derrota Em perigo Dá pra encaixar O contra-ataque Quero ver O contra-ataque Avança E eles perdem A bola no meio Do ataque Vejam só Gertruida Nelson Coxo Olha só Pra fazer A queima A queima rouba Defendeu o goleiro Caio Foi um gigante No lance Fez um milagre Pra garantir O placar Levanta Levanta pra área A vida A vida de um time Mortal Rápido 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 Rapidíssimo A milhão Caio Eles aproveitaram Muito bem Que a defesa Tava meio bagunçada Milani Belo contra-golpe Tudo começa Com a roubada de bola E a boa armação Do contra-ataque Dali Não dava pra errar Ele ficou na cara Do gol Mais um gol Na conta E o treinador Vibra muito Com a grande atuação Do seu time O placar aponta Jogo de um time só Que goleada Conquistou Saiu pela linha de fundo Teve desvio Escanteio Cobrou Manda na área Veio fechada demais Vai lá Segura a bola O goleiro Sem problema Vai descendo Vem o contra-ataque Tem espaço Dá pra descer Atenção Ainda tem chance Pra fora Incrível O contra-ataque Encaixado Por muito pouco Não acaba em gol Passou muito perto mesmo Vilani A finalização Foi boa Faltou só caprichar Mais um pouquinho Ganhou com folga E a comissão técnica Deve ter ficado satisfeita Com a superioridade Da equipe Achei que ele fez Um bom jogo Caiô Cumpriu bem O papel dele Não? Ele foi bem Guga Meteu o gol dele Ajudou o time A ganhar o jogo Vai pra casa Bem feliz hoje Pode ter certeza disso E atrevolviro Vocêthe O coletante É Que nada Foi Complicidade Átii Editor